Bem, então minha gente, hoje é uma segunda-feira fria aqui em São Paulo, na semana, onde no domingo teremos o Festival Turá, que temos como convidado especial o Jão. Portanto, estou aqui no estúdio Arts Club, em São Paulo, ensaiando, preparando, porque nós vamos cantar sim, juntos, idiota, e dois rios, que nós vamos cantar juntos. Então é isso, e nossa forma de trabalho é essa, a gente veio, tirou a música do Jão, fizemos o nosso arranjo, porque eu acho que a graça é justamente trazer o Jão mais para a nossa praia. Estamos esperando ele chegar, para ver se ele aprova o nosso arranjo. E estamos numa situação também especial, porque nessa semana, nessa semana, Walter Vilassa, Valtinho Vilassa, está para ser papai, lá em Goiânia. Então ele está de licença. Portanto, temos um novo convidado, que é mais um membro da Colomir. Eu estou praticamente tocando com a Colomir, atualmente, né, porque já tem o Eduardo Schuller na bateria, e agora temos Pedro Alexandre, que eu vou chamar para vocês aqui. Pedro Alexandre, por favor, prazer a presença. Muito prazer, gente, eu sou, como todos estão dizendo, Pedro Alexandre, muito amigo do Sebastião, filho dessa fera aqui. Aproveita e esclareça, eu te chamo de Lipa, e o seu nome artístico agora é Pedro Alexandre? É, eu estou usando o meu nome e sobrenome, né, por questões, acho que é mais natural, mas todo mundo me chama de Lipa, que é um apelido de infância, vem lá dos meus 9, 10 anos de idade, desde que eu conheço o Schuller, que também toca na banda. Esse é, estará no palco conosco aí no festival, já esteve, né, porque esse vídeo sempre vai depois, é que eu falo antes e tal, e ter feito as aberturas dos nossos shows com a Colomir, que, aliás, se vocês não conhecem, conheçam, Colomir com Y é foda, que bom, que boa essa banda. E se porém é o show da fera aqui, vocês provavelmente vão acompanhar a Colomir fazendo a abertura, e vão poder conhecer essa banda nova que está surgindo aí, minha, com o Sebastião, com o Schuller, todo mundo que toca na banda, aí daqui a pouco a gente vai estar tocando com o Alex junto, o Valtinho vai tocar na Colomir também, vai ser isso aí, fusão. Eduardo Schuller, por favor, convocado. Schuller é o baterista que já toca com a gente, já, puta, desde quando, velho? Novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Rodeio o Brasil, esse cara me apresentou só o Brasil inteiro, já, uns 6, 7 meses já cresci tudo. E tem sido o nosso fenômeno, o cara é ovacionado, daqui a pouco ele vai ser mais aplaudido que eu, não, aí eu vou ser demitido. Não, eu não tenho esse problema. Então, Schuller é baterista, e é com vocês o conhecidíssimo, meu grande afilhado, companheiro, querido, diretor musical e entre outras, Felipe Cabral, todo mundo conhece, contrabaixista. Oi, gente, tudo bom? Então tá. É isso aí, tamo aí. Nós estamos falando sobre o Festival do Turá, do Turá, que nós estamos aqui ensaiando, que vai ser um vídeo sobre esse festival. Então, o processo é mais ou menos esse. Como a gente tem um convidado, a gente se reúne, ensaia, prepara para o que vamos apresentar. Agora, essa banda, bicho, como você é tão boa aí, a gente se entende tão bem, que a gente poderia fazer pelo telefone. Mas não é. Eu adoro ensaiar. É uma graça. É uma graça. Eu adoro ter um lugar se ensaiar. Você gostava de frequentar festivais? Você ia em alguns? Qual que é a relação com isso? Eu fui em festivais... Na minha adolescência, quando eu tinha esse pique para ir em festivais, eu fui em alguns. Poucos, na verdade. Era diferente. Não tinha tanto festival no Brasil. Eu assisti muito o festival de jazz. Isso em 81, 82. Na verdade, eu comecei tocando num festival, né? Os Camarões, a gente tocou no festival da Feira da Vila Madalena, em 81. Assisti a esses festivais de jazz. Com os citantes, participei de muitos festivais importantes. Hollywood Rock, Rock in Rio, fizemos. Mas eu confesso que eu não gosto muito de tocar em festival. Eu tenho um problema de comunicação, eu acho. Eu fico meio tímido com plateias enormes, assim. Não é o meu preferido. Eu gosto de tocar mais próximo das pessoas. Mas, por outro lado, toco muito e é sempre bom, né? É só uma questão de... Uma certa timidez. O que muda entre um e outro? Entre um show de público ou de espaço? Basicamente, a diferença de tocar em festival é que você não toca exatamente para o seu público. Toca para um público variado, de outros artistas. O que tem um aspecto positivo que pessoas que talvez não conheçam o seu trabalho, no caso do meu, passem a conhecer. Pode ser que você aumente o seu público, enfim. Isso é uma coisa. No entanto, isso para mim, na forma como eu lido, eu acho que sempre funciona melhor tocar um repertório de músicas conhecidas, né? E tem uma história engraçada. Quando os titãs, a gente lançou tudo ao mesmo tempo agora, a gente estava fazendo tudo diferente do que a gente fazia sempre. E a gente fez uma apresentação. Estreamos o show no Hollywood Rock, eu acho, no Pacaembu, estádio do Pacaembu. Acho que se não o álbum inteiro, a maioria das músicas, e foi péssimo, porque a plateia de festival recebeu friamente um repertório que eu não conhecia. Esse show foi até transmitido pela televisão e tudo mais. Então tem isso também. Mas agora, como eu estou fazendo lá do Hits, que é um show só com sucesso, não tem muita diferença, não. Tem algum festival que você fez que te marcou mais desses que você mencionou, que foi mais marcante, especial, assim, não, com problema que nem esse? Na época dos titãs, sim, o Hollywood Rock, quando a gente fez, no Rio de Janeiro, o show do Jesus, foi uma maravilha. A gente estava numa ascendente, assim, de popularidade, e o nosso show foi muito bom. Eu lembro que tinha uma cotação dessas coisas do melhor show do festival no Jornal Globo, acho que a gente ganhou. E tinha uma coisa também, como era ali naquela época, ainda não era muito comum vir atrações internacionais. Era uma oportunidade também de ver, né? Era um festival que mesclava. E eu lembro que a gente tocou na noite dos Pretenders. No Rock in Rio, em 91, 92, a gente tocou no Guns N' Roses, no seu auge, assim. 100 mil pessoas no Maracanã, foi uma multidão. E aí? E você? E aí, meu bem? Eu acho que a gente não precisa do... Então tá, bora lá? Bora, vamos. Então, vamos lá, começar. Vai passando, vendo o seu som, já vou pra ele. Bora lá, gente. Sim, desde que eu te vi, eu te quis. Eu quis te rapar. Eu fiz um altar pra te receber. Como um anjo que caiu lá do céu. Não estava voando, andando, distraiu-se. Sim, agora, eu quero voltar lá do céu. Eu quero estar de volta. Eu quero ver você quando estiver 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 de volta. Sim, agora eu quero voltar ao lado do céu Eu quero estar de volta Eu quero ter você quando estiver de volta Eu quero você para mim Acorda, eu quero voltar ao lado do céu Eu quero estar de volta Eu quero ter você quando estiver de volta Eu quero você para mim Não dou pra ficar só Sim, não dou Não O céu está no chão O céu não cai do alto É o clare e a escuridão O céu que toca o chão É o céu que vai no alto Os dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer Que na voz da vida vencer Que os braços seitem Os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios em perfeitos Sem direção O sol se põe e se vai E a voz se pôr O sol renasce no Japão Eu vim também Só pra poder entender Na voz da vida eu disse Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção O meu lugar é esse ao ar No seu corpo inteiro No meu lugar, pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto O céu para a escuridão O céu que toca o chão É o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a nossa vida É sempre os braços sentem E os olhos veem E os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção Sem direção Sem direção Que o meu lugar é esse ao lado O seu no corpo inteiro Dois rios inteiros Dois rios inteiros Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e o meu lugar é esse ao lado E os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem Dois rios inteiros E os olhos veem Que os lábios beijam Dois rios inteiros Sejam Dois rios inteiros Sem direção Sem direção É isso? É isso? Super isso Tô aprovado? Beleza Acabamos de acabar O nosso ensaio De preparação Pro Festival Turá E Jão esteve aqui Vocês vão ver imagens e tal E ficou lindo, né? Ele canta muito bem Canta muito bem Sou fã dos meninos Tudo que ele canta Fica bonito A voz dele é linda E é isso E eu O idiota Olá, olá Sou Lando Estou aqui no Ibirapuera Minutos antes de entrar no palco Minha expectativa É sempre poder me divertir E divertir as pessoas que estão assistindo A minha imagem Oi Oh! A sua espera Eu também E é tudo pronto Pronto? Tudo pronto? Tudo lindo? Tudo lindo? Tudo lindo Eu tô muito feliz. Como é que vocês se conheceram? Como é que o valor se encontrou? Não, eu não conheci não. Não conheço. Não conheço. Eu já sou amigo dele há muito tempo, sem ele saber que eu sou amigo dele. Ele só não sabia. A gente se conheceu, a gente tava assim. E aí eu só comprovei que ele é o mesmo. Eu também sou amiga há muito tempo, só falta fazer essa informação, mas a gente vai ter ela essa noite. Tá confiado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos receber aqui Ao palco, junto Por favor, João Entre João Entre, São Paulo E aí? Olha, o show foi ótimo. Eu sempre, nessa vida, vai falar que eu não gosto de festival. É uma loucura, mas esse festival foi uma delícia. Um monte de gente lá livre. Eu adoro aqui o Ibirapuera. A participação do João foi incrível. Incrível, então estou super feliz. Espero que a plateia tenha gostado.